Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu dever Não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liderar o meu povo então e desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração porque sou assim Essa luz que do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou Ninguém tentou Parece que a luz chama por mim e já sabe Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Siga as ondas de abrirem pra mim de verdade Onde eu vou? Saber quem sou Então eu imagino o que queria dizer Obrigado Obrigado? De nada Não, não, não Eu não tava Eu não vim O que te faz cansar? Vou te explicar Já saquei Minha magnitude pode constranger Você tá chocada Eu sei É adorável Os humanos nunca vão surpreender Vem com o papai Cola em mim Pode botar fé Sou mau E pode crer Alguém como eu Jamais nasceu Tá olhando para um semideus Vou te dizer então O sol num puxão Tem nada Mas não tem nada Nem vou gastar o meu fôlego Pra te explicar tudo quanto é fenômeno O mar, a mata, o chão A força mau e chamando atenção Manda um dia bem fundo do chão Brato, boqueiro, olha o coco na mão Maui disse Como é que tem que ser? As minhas ferias ninguém deve derrubir E essa obra de arte aqui São as lutas que um dia eu venci Eu sou o tal, sempre estou no comando Olha só E mal e tá só batinhando Já te falei, sou um rei De nada Fiz um mundo e foi só um favor Eu arrasei, eu já sei De nada Mas tô na minha hora e eu já vou Pode dizer meu bem De nada Pelo barco que emprestou Eu vou bem além, além De nada Sou mal e mais não sou do nada De nada De nada De nada Obrigado! Ei!